Como advogado público, eu não nego minha condição de advogado público, acho que não existe diferença de advogado público e privado. A advogacia pública lhe dá maturidade para o exercício, porque a advogacia é muito difícil, a advogacia que dá equilíbrio. Eu sempre procurei me renovar. Eu, durante que entrei na procuradoria, fui para a procuradoria judicial um trabalho com todas as áreas, constitucional, administrativo, processo civil, direito civil. Por opção, pedi para rodar, fui para outro setor, para a propagem. Trabalhei lá com direito penal, processo penal, administrativo, tudo por opção minha. Deixei, fui chamado para assumir o outro carro, fui dirigir a administração indireta. Trabalhei com toda a administração indireta do Estado. Fui chamado a ser procurador-geral de junto. Quem sabe, durante o primeiro governo do CID, passei três anos como procurador-geral de junto. Nunca fechei as portas do meu gabinete. Sempre aberto para todos que estavam lá. Atendia por telefone e mais.